E olha só, deve ser encaminhado ao Ministério Público de Rio Preto o relatório final da Comissão de Auditoria e Gestão da EMURB. A comissão investigou várias irregularidades na implantação da Zona Azul Digital e outros procedimentos feitos aí na empresa. O presidente interino Ângelo Bevilaco apresentou a conclusão dessa comissão. Vamos dar uma olhada. Fraudes, falhas, descontos de cheques de terceiros, usando caixa da empresa pública como se fosse um banco. Aumento de gratificações a funcionários ao mesmo tempo em que a conta fechava o ano no vermelho. Problemas em contratos, desvio de funções, sumiço de talões da área azul. Esses foram alguns exemplos de irregularidades apontadas no relatório da auditoria realizada na empresa municipal de urbanismo de Rio Preto, a EMURB. Quem errou vai ser responsabilizado por isso. A ordem que eu tenho do prefeito é de resolver os problemas. Apurar o que tiver que ser apurado, entregar para os setores competentes, que no caso é o Ministério Público, se for o caso também a própria Polícia Civil, e nós trabalharmos firmemente na gestão. Ele quer que a empresa continue, como eu também quero. O resumo revela a grave situação da empresa, alvo de intervenção da Prefeitura depois do escândalo em licitação da área azul digital, que teria sido fraudada para beneficiar a empresa que já teve o contrato rompido. O caso resultou na queda da presidente da EMURB, Vânia Pellegrini, e do ex-secretário de desenvolvimento, Liste Abdala, porque familiares dele participaram da licitação. O relatório aponta que foram recebidos, entre agosto de 2016 e dezembro do ano passado, 156 mil talões. No entanto, foi computada a venda de 187 mil. A diferença é de 31 mil talões, o que representa mais de um milhão de reais. Essas diferenças também serão apuradas em sindicância. O presidente interino da empresa estuda ainda a possibilidade de retirar a área azul dos bairros, como Boa Vista e Santa Cruz. Elas não trazem resultado razoável. É muito pouco o que nós arrecadamos. Nós temos que deslocar trabalhadores para essas regiões. A ideia que nós temos realmente é de acabar com a zona azul nesses bairros e focar o trabalho onde ele tem mais necessidade, que no caso é o centro e a Redentora. Bom, em relação a essa mudança, esse fim da área azul nos bairros Santa Cruz e Boa Vista, ainda não existe um prazo. E como o Angelo disse, a ideia é remanejar os fiscais para o centro e também para a Redentora, que são dois locais com bastante movimento. Dessa forma, tentar aumentar a arrecadação da empresa.